Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. E nessa manhã, diante disso, eu queria te convidar para que você lesse comigo lá em Gênesis 22, versículo 6. E diz assim, E aqui a gente pode observar que o fogo, Abraão não deixou para acender o fogo no local do holocausto. Abraão carregou consigo o fogo e o cutelo. O cutelo aqui pode significar várias coisas, mas eu quero trazer o cutelo como a nossa disposição em servir. Então hoje você pode estar olhando a sua casa e você pode estar olhando as circunstâncias, mas eu te convido no mundo espiritual a você acessar, a você colocar, a você entender que você tem sobre você o fogo e o cutelo. E o cutelo ele serve para que você sirva a vida de outras pessoas, mas ele também serve para que você comece a tirar da sua vida muitas coisas que te impedem de servir com excelência, de servir com alegria, de servir não porque você serve a um Deus um Deus que é impetuoso ou um Deus que traz sobre ira, mas você serve por amor. Nós temos um cordeiro perfeito, um que se fez pecador para que levasse sobre si todos os nossos pecados e as nossas enfermidades. Nós já temos o cordeiro, nós já temos o fogo do Espírito Santo habitando em nós. Isso é algo intransferível, porque é o fogo do Espírito que aviva em nós e purifica a nossa fé em Cristo. É através do fogo do Espírito que a fé que muitas vezes está fundamentada de uma forma equivocada em nossas vidas. É através do fogo que ela vai sendo purificada e alicerçada em pilares corretos, em fundamentos corretos. Então nessa manhã eu quero te convidar a fazer essa análise sobre a sua vida, sobre o que tem sido, como tem sido a sua caminhada com o fogo e o cutelo, como você tem sido disposto a servir, o que te motiva a estar servindo nesse tempo aonde o Senhor tem falado que Ele já tem levantado o fogo para queimar todas as impurezas, para deixar mais purificado aquilo que é o ouro ou a prata. Nós sabemos que o Senhor tem trazido isso não somente sobre nós, sobre a nossa vida, mas sobre todas as nações da terra. Hoje nós vivemos uma circunstância aonde todos, rico, pobre, qualquer país do mundo vive a mesma situação. Qualquer um pode passar, está passando pela mesma situação. O Senhor traz sobre isso uma reflexão que nós devemos tomar sobre nós. Uma reflexão de que o quanto nós temos servido, o quanto nós temos deixado que o fogo do Espírito venha e nos alinhe e tire de nós as impurezas. O quanto nós temos caminhado para viver em santidade. Não falamos simplesmente de ouvir falar em santidade ou de ter regras no sentido de legalismo para andar uma vida em santidade. Não, para você ser santo, você tem que seguir, você tem que fazer isso, você tem que orar tantas vezes ao dia, você tem que ir à igreja todos os domingos, para você ser santo, você tem que ter uma vestimenta assim ou para você... Não, isso é a parte externa. Mas a santidade que Cristo nos ensina a ter é uma santidade, uma pureza de coração e de alma. Aquele que não intenta nada, nem contra Deus, nem contra si mesmo, nem contra o seu próximo. Aquele coração que se dispõe como diamante a ser cada vez mais claro e a transmitir luz. O diamante, as pedras mais preciosas como diamante, são avaliadas pelo seu nível de clareza. Pelo o quanto elas são capazes de refletir a luz. E quanto mais claro e quanto mais capacidade tiver de refletir a luz, mais cara é essa pedra. E assim somos nós, assim é o nosso coração visto diante de Deus. O quanto mais a gente demonstra clareza dentro de nós, o quanto mais a luz pode ser refletida através de nós. Assim é a nossa disposição em adorar a Deus e a viver uma vida em santidade. Talvez muitos de nós, como durante muito tempo, a gente aprende que a santidade, ela é uma consequência de você fazer algo. Então a santidade muitas vezes nos foi ensinado que era você não fazer isso, não fazer aquilo. Ou a você ter uma aparência, ou muitas vezes você seguir as regras. Mas a santidade, a pureza do nosso coração, a clareza do nosso coração, ela só acontece quando nós entendemos que a razão de nós nos livrarmos das impurezas é que nós fomos criados por um Deus perfeito em amor, por um Deus que é extremamente zeloso e que cuida de cada detalhe da nossa vida. Com um Deus que não agrega em nós nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de sentimento malévolo, nenhum tipo de posicionamento errado, mas um Deus que nos impulsiona a vivermos a plenitude em Cristo. Então o nosso coração, ele precisa ser limpo, ser claro e trazer a existência, trazer, refletir a luz de Cristo que habita em nós. Para isso, nós utilizamos no mundo espiritual a decisão como um cutelo. Às vezes a gente precisa renunciar a certas coisas que podem até não serem erradas, mas que não trazem essa luz e essa clareza nos nossos sentimentos. Às vezes a gente fala sobre motivação, mas eu quero falar aqui algo muito além da nossa motivação, mas é a nossa essência. Aquilo ao qual nós fomos criados, aquilo ao qual nós fomos gerados. Porque diz em Efésios 1, 4, que o Senhor já nos conhecia desde antes da fundação do mundo. Então, eu e você fomos criados, fomos pensados, fomos planejados por Deus. A forma como viemos ao mundo, muitas vezes pode ter sido traumática para alguns, mas nós fomos criados nele, nós fomos planejados por ele. E o nosso coração e a nossa vida, ela tem que refletir a Cristo, o amor dele. A nossa visão em andar em santidade, não é para que tenhamos uma aparência de sermos santos, mas para que de fato isso seja reflexo de uma vida inteira lançada em integridade em Cristo. O Senhor, ele vai através dos processos, nos fazendo enxergar muitas coisas e ele vai tirando e o fogo do Espírito, ele vem para isso. Ele vem para tirar as impurezas, para tirar aquilo que não tem agradado, para purificar, para trazer vida. Às vezes a gente fala do fogo de queimar. E a gente imagina que esse fogo que vai incendiar sobre as nossas vidas é algo que nos vai trazer dor. E não traz o fogo de Deus, aquilo que ele traz através do Espírito Santo, é algo que nos aquece, é algo que nos alimenta, é algo que nos posiciona. Mas não é algo que vai te fazer sofrer. O sofrimento, ele só vem, muitas vezes, porque estamos agarrados em coisas impuras. E as coisas impuras, elas podem ser as mais variadas, elas podem ser desde um pensamento, um sentimento, até práticas de pecado. Quando nós nos agarramos àquilo, e o fogo vem para que seja tirado de nós, a gente tem que fazer uma decisão. Ou a gente deixa as coisas erradas, ou a gente se queima junto com a impureza. Ou a gente acaba por não realizando aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Então, o fogo de Deus, ele vem não para nos trazer dor, mas ele vem para nos trazer alegria, ele vem para nos trazer fortalecimento, para nos tornarmos mais próximos daquilo que é o propósito eterno de Deus. E para isso, usamos muitas vezes o cutelo. Ah, como a gente, quando a gente entende que esse cutelo, ele serve para oferecermos uma oferta das nossas vidas, que ele serve para que a gente faça uma oferta mesmo. Eu ia falar sacrifício, mas o sacrifício já foi Jesus que fez na cruz por nós. Nada depois disso, quando eu decido andar com ele, se torna um sacrifício de dor, de lágrimas, mas se torna um motivo de alegria, de deixar para trás as coisas que são impuras, as coisas que me trazem morte e caminhar em vida. Mas para isso é necessário eu entender que eu tenho um cutelo nas mãos, e que eu estou disposta a servir ao meu Deus, a servir ao meu Pai, da forma como ele me chamou. Da forma como ele sabe qual é o melhor propósito, qual é a melhor forma de chegar a esse propósito. O importante é eu saber, é ter a minha disposição, e no meu cutelo está escrito assim, disposição em servir. Disposição em servir. Não porque eu sou escravizada, não porque eu sofro, mas porque eu amo ao Deus que me deu vida. Ao Deus que trouxe sobre a minha casa, ao Deus que trouxe sobre a minha família, fé, amor e esperança. A minha disposição em servir, ela vem porque eu amo a um Deus que nunca falha. Eu amo a um Deus que me traz segurança. A minha disposição em servir, o meu cutelo, traz para que eu possa oferecer com alegria, em todos os momentos da minha vida, uma adoração a Deus. Adorar ao Senhor não é só em momentos de alegria, só em momentos felizes, mas adorar ao Senhor é em todo momento. E se eu entendo que eu adoro a Deus em qualquer circunstância, eu tenho que fazer uma opção em viver plena, em viver feliz, todos os dias. A nossa, muitas vezes, diante dos processos da vida, as circunstâncias, elas nos fazem entristecer. Mas quando eu pego meu cutelo, eu falo assim, eu tenho disposição em servir. E eu nunca vou largar esse Deus. Eu nunca vou deixar de servir, de falar do amor dEle, porque pelos meus olhos naturais, eu não estou vendo. Mas eu sigo crendo, eu sigo entendendo que Deus, Ele traz a existência sobre a minha vida, sobre a minha geração, e sobre todos os filhos dEle. O amor, a graça e a misericórdia. E eu caminho com isso. E a minha disposição em servir, o meu cutelo anda juntamente com o fogo. Assim como Abraão levou o fogo. Isso no mundo, isso pra gente fazer uma analogia, Ele levou o fogo, o fogo já está em nós. Ele não fez o fogo, Ele não acendeu o fósforo. Lá, Ele levou com Ele. Nós temos que estar preparados pra servir, pra adorar ao Senhor. Ainda que você não veja lá na frente, ainda que você não saiba qual vai ser o desfecho daquilo que você tem vivido. Mas uma coisa, tenha certeza, se você está com o fogo, se você carrega o cutelo. A sua oferta, a sua adoração será em todos os momentos. Adorar a Deus não é só em circunstâncias favoráveis. Eu adoro a Deus, principalmente, nas circunstâncias difíceis. Principalmente, aonde tudo ao meu redor aparece, parece, uma voz fala que vai sucumbir. Mas eu adoro a Deus, porque a minha fé, a minha esperança, não está alicerçada naquilo que eu vivo nesse momento. Mas naquilo que eu creio, no Deus que pode todas as coisas. O fogo purifica o ouro. Eu queria ler com vocês, lá em Zacarias 13, 9. Se você estiver aí com a sua Bíblia, liga a sua Bíblia. Vamos ler juntos? Diz lá. E farei passar essa terceira parte pelo fogo. E a purificarei como se purifica a prata. E a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi. É meu povo. E ela dirá. Ó Senhor. Ó meu Deus. Aqui, estava sendo falado uma profecia sobre o povo de Israel. E nós sabemos que todas as profecias, tudo aquilo que Deus tem, todas as promessas de Deus, estão cumpridas em Cristo. Mas tem uma parte que eu quero ressaltar. Eu quero que você venha junto comigo. Que diz assim, aprovarei como se prova o ouro. Lá em Pedro, 1 Pedro, fala de um ouro apurado por fogo, no versículo 6 e 7. E o apóstolo Pedro percebeu como o fogo era importante. Pedro, assemelha o processo de purificação, ao processo de purificação do ouro, a esse processo de purificação das nossas vidas. O interessante é a gente observar que o ouro, quando ele sai do garimpo, ele sai na terra. E a primeira limpeza de uma pepita de ouro, acho que é isso mesmo, de uma pepita de ouro, de algo precioso, ele sai da terra. E ele sai sujo. E ele sai sem brilho, ele sai completamente natural. E eu quero dizer pra você que assim é a nossa vida, nós somos criados do barro. A nossa natureza, o nosso homem natural, a nossa natureza adâmica, ela vem do pó da terra. E quando nós nos encontramos muitas vezes na velha natureza, nós nos encontramos sujos, cheios de terra, sem brilho, sem valor, sem saber o real valor. Melhor dizendo, sem saber o nosso real valor. Por quê? Porque nós não conhecemos o poder do fogo. E aí quando essa pepita, ela sai, e ali no garimpo, você tira ali a terra, a velha natureza. Você tem ali o garimpeiro, aquele que te resgatou daquela velha natureza. E você começa ali, tem um processo no garimpo de uma limpeza. E aí a gente descobriu-se o ouro. Uau, aqui tem ouro sujo de terra, saindo ainda da mina. Existe um processo ali de limpeza. O garimpeiro tira, mas já se descobriu o ouro. Assim somos nós quando viemos a Cristo. Nós somos resgatados. Já se diz, ou aqui existe algo precioso. Daí sai a terra, a velha natureza, e começa a ser limpada. E aí sai toda a terra. E aí a nossa velha natureza, ela tem que ir embora. Saiu dali, mas ele ainda continua tosco. Ele ainda continua sem brilho. Ele ainda continua precisando, cheio de impurezas. Esse é o processo de purificação e de santificação que nós temos. Aí dentro desse processo, essa pepita de ouro, ela vai a mil graus. Ela é aquecida. E aí todas as impurezas, elas não são profundas. Elas flutuam. E aí vai ali e retira-se aquela impureza. Aí, mas ainda não está bom. Porque o ouro vai várias vezes para o processo de aquecimento. Ele é colocado dentro de uma vasilha, que se não me engano eles chamam de cadinho. Alguma coisa assim, mas tem uma vasilha própria. E ele vai, e ele vai de novo para o fogo. E ali, ele esquenta a mais de mil graus. E as impurezas que ainda estão ali, elas vêm para cima. E aí é tirado. Até que nesse processo, várias vezes, esse ouro, ele vai ao fogo. Até que ele se torne purificado. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos resgatados daquela natureza adâmica. Daquele mundo, de tantas situações que nós vivemos. Onde nós nem sabíamos que existia algo precioso. Que nos amava. E que um Deus que deu o seu filho para que nós tivéssemos vida. E vida em abundante. Nem sabíamos disso. Somos resgatados daquele mundo, daquela circunstância, daquele sistema da nossa vida. Somos limpos e passamos por esse processo de purificação. De santificação. Através de Cristo, nós sabemos, em Cristo, nós sabemos que temos acesso a todas as coisas. Mas nós precisamos caminhar em direção a isso. Caminhar em direção a ser cada vez mais parecido com Ele. Caminhar em deixar cada vez mais com que o nosso coração seja limpo, seja claro. E seja abundante em transmitir a luz e o amor de Deus. Você hoje pode estar nos assistindo e pode estar em qualquer um desses processos. Talvez essa palavra chegue a pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Que ainda estão mergulhados no pecado. Mas saiba que Ele te ama. E que Ele tem para você uma vida plena e cheia de abundância. E abundante. Talvez você esteja no processo onde você saiu, está saindo, matando e tirando todas as impurezas da terra. Daquilo que é natural. Daquilo que eu bebi, eu não bebo mais. Eu mentia, não minto mais. Eu fazia isso, não faço mais. Isso ainda faz parte de uma limpeza. Mas o Senhor tem falado que Ele vai nos levar a uma limpeza, a uma purificação ainda mais profunda. Aonde tudo aquilo que Ele te criou para ser. Eu e você, para Ele, somos mais preciosos do que o ouro, do que a prata, do que qualquer coisa que você olha e tenha muito valor nesse mundo. Nós somos tão preciosos que Deus colocou, mandou o Seu único Filho para que morresse. Para que Ele ressuscitasse e nós tivéssemos vida. Então, aquilo que você muitas vezes despreza. Que é a sua vida e você fala, eu não quero mais. Eu não tenho mais vontade de viver. Saiba que você é algo precioso para Deus. Você é mais precioso do que o ouro. E que muitas vezes, conhecendo a nossa natureza em Cristo. E o nosso valor através dEle. Nós passamos e Ele vai nos ensinando a tirar cada vez mais. Até que nós possamos retirar toda a impureza das nossas vidas. E o fogo, Ele vem e Ele queima e Ele tira as enfermidades. Quantas enfermidades na nossa alma. Quantos aprendizados errados que nos trouxeram peso, nos trouxeram dor, nos trouxeram sentimentos. Quantas coisas impuras dentro do nosso coração. Já descobrimos que somos preciosos. Já descobrimos que Ele nos amou. Já estamos caminhando. Mas aí vem o fogo. E esse fogo faz com que as impurezas venham para cima. Porque aquilo que é impuro, Ele só fica na profundeza. Quando Ele está escondido. Quando Ele está colocado em... Aquilo que é impuro, fora dos olhos. Aquilo que é impuro, fica... Não aguenta o fogo. Isso é interessante a gente... A gente pensar porque as impurezas, elas não aguentam o fogo. Quando o fogo vem, ela pula para fora. E assim tem sido na nossa vida. Se vivemos uma vida que não é plena. Que não tem... Que estamos dentro de uma igreja. Mas vivendo, falando de algo que não vivemos. Esse é o tempo onde o fogo do Espírito vai trazer. De arrancar de nós toda a impureza. E eu estou falando aqui da nossa vida pessoal. Mas o Senhor tem isso sobre... Através das vidas, sobre toda uma nação. O Senhor tem falado... Que chegou o tempo do governo de Deus. Chegou o tempo de vivermos aquilo. De manifestarmos Cristo. Não somente como igreja. Mas não somente como um local. Igreja. Mas em toda a superfície da terra. Um tempo de governo de Deus. É para aqueles que andarem em santidade. Quando você vê que as coisas estão apertando para o seu lado. E você falar assim... Ah, e agora? Ao invés de você ficar triste, fica alegre. Porque se você tem um cutelo nas suas mãos. A hora que você vê que isso não... Isso está te atrapalhando de adorar o Senhor. Você tira. Fique feliz quando você olha para as circunstâncias e vê que elas saíram do seu controle. Mas aí você usa o seu cutelo. Que é a sua disposição em adorar a Deus. E fala assim... Se é para ser cortado, que seja lançado fora. E que a minha adoração e o meu louvor, eles sejam genuínos. Porque eu amo ao meu Deus. Eu sei que eu nunca vou superar a Deus em dar e nem em amar. Mas eu amo com todo o meu entendimento. Com todo o meu ser. Então, se as coisas estão desfavoráveis para você, são desafiadoras. Se você olha para tudo que você vive, você fala assim... Agora, me fugiu o controle. Use o seu cutelo. E fala assim... Pela minha disposição em adorar a Deus. Pela minha fé que está sendo provada e aprovada. Pelo fogo do Espírito. Através disso, eu continuo. E eu continuo em alegria. E eu continuo feliz. Todos os dias, eu continuo feliz. Porque não é a circunstância que vai ditar quem eu sou. Mas as circunstâncias trazem à tona, muitas vezes. Quando o fogo passa. Aquilo que está incorreto. Se você olha para a sua vida e sente, usa esse cutelo. Usa esse cutelo de você falar assim... A minha disposição é em servir. E eu sirvo a Deus em qualquer momento da minha vida. Quem aqui... Ou aí... Gosta de alguém que vai fazer alguma coisa para você reclamando. Eu não gosto. Vocês se sentiriam bem? Quando alguém fala assim... Olha, Adriana. Eu gosto de você. Eu amo você. E eu quero te ajudar. Eu quero fazer. Aí começa a fazer alguma coisa. Ah, mas que isso? Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que adorar? Por que eu tenho que louvar? Por que eu tenho que vir? Por que eu tenho que fazer isso? Quem aqui ou aí gosta de alguém que vai fazer algo por você e reclama? Creio que ninguém. Não conheci ninguém que goste disso. E por que nós fazemos isso com o Senhor? Por que que na hora onde nós vamos adorá-lo com as nossas vidas? Por que que na hora que nós vamos adorá-lo como família, como casa, a gente fala assim... Eu quero servir. Eu estou disposta a servir, Deus. Mas chega na hora de servir. Por que que... Ah, Deus. Mas por que que o Senhor faz isso comigo? Mas por que... Por que... Por que... E reclama. Sabe o que que nos falta? Entender que nós precisamos usar o nosso cutelo. Precisamos arrancar daquilo que atrapalha a nossa adoração. Atrapalha o nosso servir. Pra isso, usamos o cutelo. Sai fora da minha vida toda a minha reclamação, a minha murmuração. O Senhor tem falado de tirar as impurezas pra que eu e você possamos servi-los em plenitude, em graça, em amor. Se nós confiamos nisso e falamos nisso, não podemos murmurar. Não podemos falar que queremos e depois ficarmos reclamando. Murmurando. Mas aí você pode me falar assim... Ah, mas pastora... Às vezes vem a tristeza sobre as nossas vidas. Existem momentos em que as vozes da nossa alma, elas começam a lançar pensamentos. Sim? É verdade. Muitas vezes os nossos pensamentos, eles são flechados por pensamentos impuros. Pensamentos que tiram de nós a alegria e o amor de servir. Que tentam tirar. Mas quando nós entendemos a quem nós servimos e quem nós somos nele. Que nós fomos resgatados daquela impureza, daquele mundo. Quando nós falamos assim, eu confio em Deus, você tira de você todos os seus pensamentos. Existem momentos que somos afligidos? Existem. Mas quando isso acontece, nós temos uma única opção. É levantar, orar e declarar sobre a nossa mente que quem governa é Cristo. Muitas situações adversas, mas a nossa mente é focada naquilo que Ele fez por nós. Quando um pensamento assim vem sobre a minha cabeça. Quando as coisas começam a ficar difíceis. Uma coisa que eu tenho feito, eu falo assim, esse pensamento. Essa não vai fazer morada na minha cabeça. Senhor, eu te amo. Eu te adoro. O Senhor conhece o meu coração. E eu uso pra isso o cutelo. Eu falo assim, a minha disposição é em te servir. Se eu não estou enxergando agora, aonde o Senhor quer que eu chegue. Ou de que forma eu vou chegar lá. Eu posso não estar vendo, mas eu quero seguir crendo. Você não está vendo? Siga crendo. Siga declarando. Momentos de tristeza fora da minha vida. Fora dos meus pensamentos. Fora. E a gente vai caminhando e amadurecendo através de Cristo. E aí quando você começa a fazer dessas coisas. E o fogo do Espírito, ele vem e ele aquece. Ele aquece o nosso coração com uma alegria. Com um amor. De uma forma tão sobrenatural. Que esse fogo nos traz vida e tira de nós tudo aquilo que nos atrapalha. E a gente usa esse cutelo e declara a partir de hoje. Nunca mais isso aqui faz parte do meu pensamento ou da minha vida. Mas precisa haver em nós um posicionamento. E precisa haver em nós uma vontade, uma disposição. Esses dias eu ouvi uma frase. Que falou bastante comigo. E falou uma frase. E ela dizia assim. A mudança que você espera. Talvez esteja na renúncia que você não faz. Às vezes nós pagamos caro. Porque não renunciamos aquilo que precisa ser lançado fora das nossas vidas. Sabe que muitas vezes. Aquilo que nós não lançamos fora. Ele nos adoece aos poucos. Não é algo que traz um peso muitas vezes de imediato. Mas vai nos roendo e corroendo por dentro. É como se fosse aquilo que muitas vezes o pecado, a iniquidade. Hoje os sentimentos maliciosos e maldosos. Eles vão como um veneno que entra em toda a nossa alma. De uma forma lenta. De uma forma onde muitas vezes estamos paralisados. Por esse veneno, por esse pecado, por essa falta de renunciar. Mas a partir do momento que eu lanço clareza sobre isso. E eu decido arrancar fora da minha vida. Isso nunca mais pode me trazer peso. Ou me trazer dor. Ou fazer com que eu morra. Porque a minha vida. E o meu pensamento. E o meu coração. As nossas vidas. Estão alicerçadas em Cristo. Somos um povo que temos uma palavra. Somos um povo que temos um Deus que suprir todas as nossas necessidades. Um Deus que conhece o início, o meio e o fim de cada processo. Um Deus que te capacita e fala assim. Para você. Pode ir que eu vou cuidar de você. Temos um Deus que olha para a gente nos mínimos detalhes. E fez a cada um de nós de uma forma completamente personalizada. Nos deu entendimento. Nos trouxe até a data de hoje. Tem nos suprido. Tem falado. E muitas vezes a gente escolhe caminhar. Como se estivéssemos vivendo uma vida de órfãos. De pessoas que são esquecidas. Sem tomar posse daquilo que Deus tem falado sobre cada vida. Sobre cada pessoa nessa geração. E eu queria nessa manhã te trazer essa reflexão. O Senhor vem e o fogo do Espírito vem para nos trazer vida. Para nos trazer abundância. Para tirar de nós, de todo o povo. Toda a impureza. Toda a enfermidade. Toda a falta de amor. Toda a falta de esperança. Tudo aquilo que muitas vezes a gente está alicerçado. Numa fé equivocada. Sem entendimento do Deus ao qual nós servimos. Se você hoje, se você nessa manhã, em algum momento dessa palavra. Você identificou na sua vida. Eu te convido a colocar a mão sobre o seu coração. A palavra nos diz que um coração alegre formoseia o rosto. E muitas vezes, pode ser que tenham muitas pessoas que estão entristecidas nesse momento. Eu quero falar com você que talvez esteja me assistindo e falando assim, eu acho tudo isso muito legal. Mas, não consigo. É nessa hora que nós vamos declarar que esse fogo que tira toda a impureza. Vai passar e vai ser aceso por aquilo que você já carrega do Espírito Santo de Deus. E toda a tristeza, toda a angústia, toda a ansiedade será lançado fora para que seja consumida. Mas o seu coração, a sua vida, a sua alma, ela será aquecida pelo amor de Deus. Então, coloque a mão sobre o seu coração e nós vamos declarar nessa hora. E eu quero que você ore comigo e abra o seu coração para o Senhor. Você está na sua casa, você está nos assistindo. Você sabe, só você sabe. Eu posso falar de muitas coisas, eu posso ter passado por muitas coisas. Mas, a única pessoa que sabe daquilo que você está sentindo é você e Deus. E creia nisso, Deus te conhece. Ele te conhece e Ele vai te pegar aí aonde você está. Basta que você esteja disposto a usar esse cutelo com uma disposição de adorá-lo. Não há nada mais que você precise fazer nessa manhã. Mas você pode ter o seu coração, a sua vida rendida completamente a um Deus maravilhoso. A um Deus que nos dá alegria, que nos dá paz. Aquilo que muitas vezes você espera de outras pessoas. Não espere, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Não espere de pessoas aquilo que só Deus pode te dar. É só Ele que te completa. É só Ele que traz a existência sobre a sua vida. O amor que você espera, a alegria que você tem buscado. A sua alegria não está em coisas, não está em homens, não está em circunstâncias. Mas a sua alegria está em Deus. Ele é o autor da sua vida, é o autor da nossa história. Talvez você esteja tão triste nessa manhã. Tão decepcionado ou frustrado que você não consiga ver. Mas apenas creia. Apenas creia e comece a lançar sobre a sua vida palavras que você sabe que Deus tem para você. Deus não perdeu a esperança sobre a sua vida. Ele nunca perde. Deus não deixou a sua vida sair do controle e perdeu o controle de você. Mas Ele te ama. Mas Ele tem para você vida. Mas Ele tem para você esperança. Ele tem para você um abraço. Olha que delícia. Deus tem para você aquele abraço que você espera. Aquela palavra de um pai que talvez você nunca tenha tido. Se entregue a Ele nessa manhã. Não importa se você é de alguma igreja. Ou se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez. A palavra é para você. A palavra é para que a sua vida seja transformada. Para que o fogo do Espírito. Que vem e consome as impurezas. Venha nessa manhã sobre você. E te traga paz, alegria e amor. Senhor, nós oramos, Deus. E te agradecemos porque o Senhor é um Deus que a nossa palavra não consegue expressar. Dá mãe o teu amor por nós. Senhor, o Senhor traz a existência sobre a vida de pessoas que nós aqui, nesse lugar, nós nem sabemos. Talvez essa palavra, esse amor, essa declaração vai alcançar pessoas que às vezes a gente nunca nem viu. Mas as palavras são lançadas a uma atmosfera. Essas palavras de adoração ao Senhor e de cura e de libertação e de apresentar aquilo que o Senhor é e do seu amor incondicional por cada um de nós. Essas palavras, essas palavras, elas tomam nessa atmosfera algo que nós não imaginamos. Talvez chegue a lugares que nós não imaginamos que fossem ouvidas. Talvez essa palavra também chegue a alguns corações que nós até já conhecemos a vida. Mas não conhecemos o coração. Porque o coração só o Senhor conhece. Talvez existam pessoas nessa manhã que já falaram assim, hoje vai ser a última vez que eu vou ouvir isso daqui. Não sei. Não sei qual é a sua situação. Mas eu sei o que Deus está fazendo nessa manhã. Mas eu sei que Deus está trazendo curas sobre vidas nessa manhã. Mas eu sei que esse fogo que vem para consumir as impurezas, vem para lançar fora todo tipo de enfermidade. Eu posso não saber quem está ouvindo, mas eu sei quem está falando. Eu sei que quem fala é um Deus que cuida, é um Deus que ama, é um Deus que não perdeu a esperança de trazer sobre a minha vida e sobre a sua, uma vida, uma paz, uma alegria que ninguém pode te explicar. O mundo não pode te dar essa paz que você espera. Chega de ficar procurando em coisas aquilo que está em Deus. Chega de ficar querendo ouvir palavras que você só vai ouvir através de Deus e através de Cristo. É Ele que tem para falar com você. Esse fogo que vem e traz sobre nós acolhimento e vida, não procure fora, meu querido. Fique, ouça. Só Ele tem para você. Existem momentos na vida que ninguém vai poder falar aquilo que você espera. Existem momentos na vida que você pode passar por circunstâncias, situações difíceis, ou sei lá, qualquer coisa. Às vezes você não está nem passando por uma circunstância, ou você não tem uma dificuldade aparente, mas você tem um vazio. Toda falta de esperança e falta de amor vem por um vazio. E todo vazio é pela falta de Cristo. Nada, quando estamos nele, nada nos falta. Quando estamos nele, a nossa única preocupação tem que ser em adorá-lo. E a usarmos que a nossa fé seja aprovada e aprovada pelo fogo do Espírito. Que a nossa fé, ela venha a transbordar o nosso entendimento. Não tem entendimento humano, mas da revelação de quem é Cristo sobre nós. Talvez não haja palavras que você nunca tenha ouvido. Talvez as palavras que você escuta, fala assim, eu já ouvi isso trinta vezes. Sei lá, várias. Talvez você olhe para aquilo que é ministrado e fala assim, ah, mas tudo isso tem efeito na vida dos outros. Chega de ficar olhando por aquilo, por ouvir algo que não entra. Chega de ficar falando de algo que você escuta, mas que você não traz para a sua realidade. Deus tem sim uma palavra de esperança, de amor, de vida e de plenitude. Porque Ele é o Pai de todas as coisas. Mas não espere viver algo fora, para dentro. É daqui de dentro para fora. Essa é a manifestação que Cristo espera, que Cristo tem a nos dar nesses dias. O fogo que traz a nossa fé provada e aprovada. Talvez você vá para uma temperatura de mais de mil graus, várias vezes. Mas creia numa coisa, quanto mais você for, mais purificado você fica. Mais próximo de tirar todas as impurezas você fica. Então não tenha medo do superaquecimento. Fique feliz. Se lance, fale assim, eu vou para a fornalha. Porque eu sei que Deus tem algo tremendo na minha vida. Eu sei que os leões que rugem, eles rugem contra aquele que eu quero servir. Contra aquele que eu sirvo. Contra a minha vida. Mas aquilo que vem de fora, não vai te atingir. A única forma dessas vozes atingirem a sua vida e adoecer o seu coração. E manchar toda a sua alma. É se você traz isso para dentro de você. Então nessa manhã, se você está ouvindo isso. Se você olha para a sua vida e percebe das coisas que precisam ser curadas, ser libertas. Essa é a manhã onde o Espírito Santo tem trazido aonde quer que você esteja. A fé, a esperança e o amor. Pai, nós te agradecemos Senhor e declaramos nessa manhã sobre essas palavras que o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, o Senhor é um Deus que traz à existência coisas que nós não imaginamos. E Pai, para cada família, para cada vida que está ouvindo essa palavra, para que tenha ouvido sobre essa ministração, sobre o fogo de Deus, sobre aquilo que o Senhor traz sobre nós. Que a cada um que ouça essa palavra, Deus, venha ser curado. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe sobre a vida. Senhor, nós como casa, como corpo, nós ministramos sobre a vida de cada um nesse lugar, nesse tempo. Nós ministramos Senhor e nós declaramos que palavras de cura, seja curado nessa manhã, seja liberto, seja... Traga sobre a sua vida a fé, traga sobre a sua vida o amor. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.